Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. A Terra está em mudança. Das alterações climáticas. A mudança e expansão da Terra. Sétimo tempestades de areia desde meados de abril. Na Europa também tivemos ondas de pó de areia do Saara, o mesmo na América do Sul. As tempestades de areia só pioraram nas últimas semanas no Iraque. Os serviços meteorológicos esperam que essas tempestades de areia se repitam ao longo de maio. Uma pessoa desencarnou no Iraque e mais de 5 mil, outras foram para o hospital na quinta-feira devido a problemas respiratórios causados pela tempestade de areia. A sétima a atingir o país em um mês. Moradores de sete províncias iraquianas, incluindo a capital Bagdá e a grande região semidesértica de Al-Ambar, no oeste do país, mais uma vez acordaram e descobriram uma espessa nuvem laranja, com areia entrando nas casas. A areia é um conjunto de pequenos grãos minerais separados, quartzo. As cinco formas geométricas perfeitas, chamadas sólidos platônicos, são a materialização, dentro de nossa densidade, da autêntica nota vibral. O quartzo é a forma mais comum de sílica cristalina natural. Mutação ou transubstanciação faz com que a sílica tenha precedência sobre o carbono. Este mundo carbonácea está mudando diante de nossos olhos, há um movimento de transformação do que se chama carvão, ou carbono, e sílica. O magma da Terra entrou em efervescência, sob a ação da radiação cada vez mais intensa do cristal da Terra. O magma dos vulcões consiste essencialmente em sílica em fusão, cobrirá cada vez mais a Terra. Neste processo de transubstanciação da matéria da Terra, a sílica substituirá o carbono, seu espectro de manifestação é muito mais etéreo que nossa matéria carbonácea, e a elevação ou ascensão, ou espiritualização da matéria pela descida do espírito, e a luz da vida que eleva a matéria a outra oitava mais etérea que é chamada de quinta dimensão. Uma matéria mais etérea, mais bioluminescente, tendo também uma certa corporalidade, é o caminho autêntico do coração e não o caminho da mente, os deveres não são os mesmos, este caminho divino autêntico é que a matéria se une à luz em outra oitava, considera a luz na matéria, iluminada, bioluminescente, enquanto o caminho da mente considera a luz sem matéria. A estrutura do casaco de gara está mudando, ela também vai vestir suas roupas de luz, a Terra não será mais a mesma, sua estrutura de manto não será mais a mesma, o diâmetro da Terra que foi comprimido como uma bola de espuma, devido à separação da fonte, e a cessação das atualizações, deu origem ao adensamento, o cristal da Terra adormecido, o fogo celestial retirado, não era mais a fonte que carregava a vida, mas a Terra, daí a matriz e as encarnações, a história humana, a vida 3D, as diferentes civilizações que nada a ver com os mundos da unidade. Este mundo é uma matriz separada da fonte, então, inversamente, a expansão do diâmetro da Terra começou, ela se abre em todos os lugares, a Terra racha, se abre, os deslizamentos de Terra se multiplicam, é visível cada vez mais em todo o mundo, a Terra treme, os enxames de terremotos se intensificam. A crisálida se abre, o impulso do magma cresce, esta é também a ascensão, que fará a Gaia aparecer em sua nova dimensão de eternidade, com o salto quântico e a mecânica celeste que ancorará este sistema solar ao seu duplo, o sistema solar nêmesis o conduzirá a uma outra oitava dimensional. A composição da estrutura da Terra está mudando, então não será mais a mesma, será apenas sílica, areia, aqui estamos, como há em Marte, é o que acontece com as repetidas ondas de areia, é uma forma de terraformação, o ambiente natural se transforma em formas de vida que não pertencem a este mundo, uma vez que a vida real, para aqueles que permanecerão como repositórios da experiência de vida 5D da Terra, é claro que será intraterrestre. É a reversão final, onde não se está mais fora da vida. Sendo este mundo um mundo horizontal onde o exterior foi privilegiado, é um mundo de projeções e exteriorizações, a vida nos mundos da unidade será assim, vista em alguns episódios de Star Trek, através de uma rede de micélio, feita de portais, portões interdimensionais, etc., buracos negros, do nosso ponto de vista, são de fato mundos de luz, o interior de planetas e corpos estelares e sós de mundos de luz, cidades de cristal, a luz está em todos os lugares, vem de todos os lugares, e a sombra não existe mais, há não é mais nenhuma sombra lançada como em nosso mundo. A propagação da luz não é a mesma, estamos fora da vida real, fora de nós, portanto fora da presença, fora da luz. O corpo de luz é um corpo de sílica. Os corpos do ser são corpos silicosos. A modificação do carbono em sílica acompanhará uma modificação extremamente importante da vibração celular e, portanto, uma mutação genética celular, células se preparando para receber luz na forma de partículas de adamantina e, sobretudo, raios gama e raios x vindos das profundezas do universo formando onda galáctica. É comumente entendido que as plantas, por exemplo, catabolizam carbono em sílica pela destruição do carbono, a constituição elementar dos mundos da unidade, das dimensões, não corresponde aos elementos presentes aqui na Terra. Mesmo que seja a mesma coisa. A constituição nos mundos da unidade corresponde à sílica e, sobretudo, à luz. A sílica tem a particularidade de não ser tão densa quanto o carbono em seu arranjo dentro de uma determinada forma. A sílica nestes mundos não é a sílica presente nesta Terra, pois é revestida, com partículas de adamantina, e, portanto, a ressonância da sílica não é absolutamente a mesma que a do carbono, daí a descida das partículas adamantinas, ou fogo celestial, que vem revestir todas as formas de vida, vem revestir nossos corpos, nossas estruturas com batismos, unções celestiais para quem acolhe e de quem é o caminho. É ser vivificado pelo Espírito que então vem a vida em nós. A nova Terra e os novos céus, descritos por São João no Apocalipse, correspondem a uma mudança de estado vibracional. Esta nova Terra e estes novos céus não estarão mais na terceira dimensão, mas na quinta dimensão. O que explica por que tudo que é a base de carbono, hoje, neste planeta será revestido de sílica, mas a sílica só pode vir do interior da Terra, e que a vida nascerá da sílica e não mais do carbono, Assim, o que foi comprimido e erroneamente chamado de núcleo terrestre ou fogo terrestre, que foi internalizado e comprimido, deve-se exteriorizar, o que está em andamento. O fogo da Terra deve sair para vestir a nova Terra. No nível fisiológico, é extremamente fácil passar da sílica para o carbono, mas é muito mais difícil passar do carbono para a sílica. A transição do carbono para a sílica resulta em qualidades vibracionais, transparência e retorno ao ilimitado. Ondas de areia ou tempestade são ondas de poeira de sílica cristalina. O quartzo é uma forma de sílica cristalina. Naturalmente presente na areia e na rocha, é o mineral mais difundido no mundo. O cristal é um tipo de vidro rico em chumbo. O chumbo reduz o ponto de fusão do vidro, ao mesmo tempo que estabiliza a sua composição. Torna-o mais brilhante, mais denso e dá-lhe um som especial. Além disso, o cristal, que é mais mácio que o vidro, pode ser cortado com mais facilidade. Se você olhar para um cristal de chumbo, ou um cristal de sílica, você tem matéria opaca. O chumbo, sílica amorfa, areia, torna-se transparente sob a ação do calor. Você vai se tornar transparente sob a ação do fogo do amor. Quer você queira ou não, as ondas de fogo começarão a afetar a eletrônica e induzir distúrbios em circuitos baseados em sílica e portanto, em computadores, de forma intermitente por encontro. Uma presença. Por Felipe Françoise. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz 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 Vitória da Luz